Fala galera do Drift Beleza? Hoje o Bilão vai te apresentar alguns motivos para entrar na Toyota e pagar 300k à vista no Pix em uma capota Lux Quer dizer, Hilux Então já vai dando aquela capotada no gostei E se ainda não for inscrito aqui no Bilão Se inscreve Bilão Sem mais delongas, roda logo essa bagaça Antes de mais nada, vamos lembrar que estamos falando de um carro da Toyota Só de ter o símbolo da Toyota no carro, você ganha automaticamente mais 20 anos Outra característica importante dos carros desta marca É que eles são inquebráveis Uma eternidade depois Olha lá É ela É ela É ela Brasil Caralho A pista aqui é ela Meu Propaganda é essa, mano? Debo-ta Após seus 340 mil quilômetros, rodados ainda falta muito para expedir a primeira manutenção Nessa quilometragem a caminhonete já desatolou o trem carregado Desatolou outras caminhonetes Caminhões E até se atolou e veio outra Hilux para desatolar Então além de inquebrável, a Hilux também tem a força de um trator de pneu Força suficiente para subir em parede Hora do show Por que choras, jeep e compas? Magoado Magoado Não vai dar não Não Você quer ajudinha aí, é? Aspirador de pó Ah, sim Isso é verdade, mano Entra muito pó na Hilux Muito Com o carro todo fechado Acha que este aspirador de pó é caro É porque ainda não conhece este aqui De 300 mil reais Da caminhoneta Toyota Pobrei Dizendo que tinha acabado o problema da poeira da caminhoneta Mentira Vou mostrar para vocês Olha só a situação Que essa caminhoneta ficou, ó Olha só Hilux Respeito da poeira Diz que tinham resolvido Mentira Resolveram nada Uma Bola É impossível andar com uma caminhoneta Da poeira Desse jeito Olha só Isso aqui é uma porta É mesmo, é? Sabia não Olha o resto da caminhoneta dentro Poeira 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 Deixa eu fechar tudo Ó, poeira Poeira É poeira Tudo é poeira, certo? Ó, poeira, tá? Poeira dentro, ó Levantou poeira Entra pouquinho a poeira mesmo Se soar o nariz depois Se soar o nariz depois É capaz de sair um tijolo A Hilux Entra poeira com vidro fechado Mas esse doidão aí Com a janela e boca aberta Vai cuspir tijolo até umas horas Poeira Poeira Tudo fechado Ó, poeira Poeira É poeira Tudo é poeira, certo? Ó, poeira, tá? Poeira dentro, ó Outro segredo importante Que você tem que saber Sobre a Hilux É que às vezes Às vezes mesmo Quase nunca A Hilux costuma capotar Mas é só às vezes mesmo Ai, ai, ai Vai tombar, tomou Ah Esta caminhonete tem a mesma estabilidade De uma mulher com TPM Quase É tanta estabilidade Que a Hilux tem que ser transportada De cabeça pra baixo Para não capotar a cegonha Então se você gosta de ver o mundo De uma maneira diferente De cabeça pra baixo Para ser mais específico A Hilux é o carro ideal para você Total Flex Estamos vivendo em uma época Onde os combustíveis fósseis estão Sendo trocados pela energia elétrica Então por isto Precisamos de outras alternativas De combustível para nossos brinquedos Pensando nisto e na saúde do planeta A Toyota lançou a Hilux Com uma nova combustão Lançamento da Toyota Nova Hilux A lenha É isto mesmo amiguinhos Agora é só passar no açougue Comprar um saco de carvão E abastecer a viatura Será se o dono sabe Que tá fumando este tanto Ou tá fumando escondido Vai saber Tá louco Homem Que que é isso Meu Deus do céu Caramba Com esta Maria Fumaça Andando por aí O mosquito da dengue Vai entrar em extinção Com certeza Além de dar uma bela piscina Para fazer aquele churrascão de gato No quintal de casa Com os amigos A caçamba da Hilux Aguita a mesma carga de uma carreta Acho que por isso É o mesmo preço de uma Com a caçamba da Hilux Vai dar pra fazer o frete De responsa para a família E para o bairro E o que que ele faz Ele voa Olha o tamanho do viaduto Que a Hilux pulou Ela bateu naquele muro ali E aí Pulou pro lado de cá Ah mentira Incrível Mentira Além de voar esta distância O casal que estava na Hilux Não teve nenhum ferimento Essa função de voar Eu juro que desconhecia Mas tá aí mais um motivo Pra ter uma Hilux Porra é essa? E aí Gostou desta bagaça? Mentira Então já vai dando Aquela capotada no posteio E se ainda não for E aí Então já vai dar